Atenção! Oi, da partida para o sétimo páreo, Olimpio Dubai toma a ponta, Conforto avança por fora, tomou a ponta, Olimpio Dubai a cabeça em segundo, avança por dentro, Toma a ponta, livra a cabeça, Levantar e para Conforto em segundo, Faroeste Caboclo em terceiro, hit the road, Aparece em quarto, Faroeste Caboclo em terceiro, Vandertable em sexto, Noite do Outono em sétimo, Prince of City em oitavo, Pio que é perfeito em nono, Na última colocação, Just Done It, Terminar a reta oposta, Olimpio Dubai por dentro tem pequena vantagem, Conforto avança por fora, Faroeste Caboclo em terceiro, Na quarta colocação, lá por fora, Feirão em quinto, read the road, Em sexto, Noite do Outono, Na sétima colocação, vai aparecendo Vandertable, Oitavo, Pio que é perfeito, Vamos cruzar na seta dos quinhentos, Olimpio Dubai tem pequena vantagem, Para Conforto em segundo, Faroeste Caboclo em terceiro, Feirão em quarto, Noite do Outono em quinto, read the road, em sexto, Pio que é perfeito em sétimo, Contoro na curva de chegada, Entram pela reta para uma passagem excelente, Para Faroeste Caboclo, Rapidamente tomou a ponta e fugiu, Um Corventeiro para Conforto correndo em segundo, Capor fora, Feirão, Aparece em terceiro, Olimpio Dubai em quarta, Trezentos com read the road, Lafurneta em quinto, A duzentos do vencedor na ponta, Faroeste Caboclo, E tira mais, Dois, três, quatro, Capor fora, Feirão, Tomou a segunda avançada mais aberta, O Pio que é perfeito, Com Noite de Outono na luta, Pela segunda na ponta, Faroeste Caboclo, Em vários cabos levantarem para Noite de Outono, E Feirão na luta pela segunda, Cruza uma faixa final, Faroeste Caboclo, Feirão, Noite de Outono, O Pio que é perfeito, Prince of Sea, Hit the road, Just done it, Conforto, Olimpio Dubai, Van de Tabler, Resultado do sétimo par, O que acaba de ser disputado no hipódromo da gavala, Vamos, estamos a vitória para cinco, Faroeste Caboclo,